Oi, oi, gente! Paulo Maleste Corrêa para um vídeo extra, né? Eu já fiz um vídeo a respeito da Fira Panamazônica do Livro, mas tem gente me ligando, passando mensagem para saber onde comprar os meus livros. Então, conversando com a minha amiga Keila Luz, que está do Adói, mas vai se recuperar se Deus quiser rapidinho. Keila, beijão para ti, saúde, viu, minha amiga? E, bom, ela me sugeriu que fizesse um vídeo falando dos livros, dizendo onde comprar, até para o pessoal também não ficar perguntando toda a vida a mesma coisa para ela ou para mim, aí a gente manda o vídeo, tá bom? Então, gente, super breve, a propósito, primeiramente, agradecer a todo mundo que tem apoiado aqui a atividade no canal. Se você é novo por aqui, fica o convite para você se inscrever, sem esquecer de ativar o sininho das notificações. Esse é o canal de Arte, Cultura e Educação. Eu sou professor, escritor, pesquisador. E tem esse espaço aqui para receber os amigos, para fazer nossas amizades, falar de arte, cultura, educação e por aí vai. E, agora, eu vou mostrar um pouquinho dos livros e dizer onde você pode comprar, né? Aliás, eu não vou dizer, eu vou mostrar, né? Prontinho. A maioria dos meus livros, gente, tem o selo de qualidade da editora Pacatatu, evidentemente não foi a única editora pela qual eu publiquei, mas é a principal em termos de números de títulos publicados, assim, disparado. A Pacatatu tem muito mais livros meus do que qualquer outra editora. Vou falar das outras editoras, pelas quais eu tenho o maior respeito e gratidão, né? Por abrirem as portas também para a publicação dos meus livros, dos meus trabalhos, né? Mas a Pacatatu é a principal e, nesta feira panamazônica, é o ponto de referência. Aliás, acontece de 27 a 4, gente. 27 de agosto a 4 de setembro de 2022, a Pacatatu é o principal ponto de referência para você que está interessado a adquirir os meus livros, conhecer um pouquinho mais a respeito da minha produção. Então, eu vou mostrar, primeiramente, aqueles livros que são para leitores de modo geral, né? Olha, tem esse aqui, que é A Loira do Banheiro, né? É um livro infantil juvenil, recomendado para gente curiosa, tá bom? É um livro pequeno, as ilustrações são sempre do meu amigo, meu irmão, Maciste Costa, tá certo? Então, A Loira do Banheiro, se você não conhece, está convidado a conhecer, está lá no stand da Pacatatu, com o mesmo perfil, uma lenda aqui do Marajó, Festa no Cemitério. É uma outra história, também Maciste, né? Tem vídeo aqui, se você tiver curiosidade, é só procurar Festa no Cemitério aqui no canal. Também tem vídeo sobre A Loira do Banheiro. Se quiser conhecer um pouquinho mais a respeito do trabalho, antes de decidir se vai comprar, se não vai comprar, a gente está quente, noites de Belém. E, bom, fiquem à vontade. Assim como também esse outro aqui, Histórias de Cobra Grande, são só as histórias, tá, gente? São 10 Histórias de Cobra Grande e esse outro também aqui, Histórias de Curupira. São 10 Histórias de Curupira. Agora, nessa nova tiragem, com a lombadinha, viu? Está mais bonito, em vez daquele grampeado. Estava bonito, mas o grampo não dura tanto, né, gente? E aí o Armando, meu amigo Armando Alves, da editora Pacatatu, fica aqui um abraço gigantesco para ele, para a Sandra, para o Lucival, para o Alexandre, para a Direne, para toda a população lá da Pacatatu, para o Danilo. Bom, é assim, são amigos, gente. E, puxa, é gratidão eterna pela confiança, pela parceria de sempre, né? Então, Histórias de Curupira, Histórias de Cobra Grande, para quem tem interesse em lendas, né? Então, já tem aqui, gente, olha lá, quatro livros só sobre lendas, mas não para por aí, né? Vocês sabem, vocês que frequentam aqui o canal sabem que eu sou apaixonado por essa temática, né? E aí vem os livros, digamos, mais aprofundados, né? Esse aqui é um deles, Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia. É um livro cuja pesquisa é significativa, né? Aqui são 200 páginas só de considerações a respeito da lenda da cobra grande. Você vai virar um verdadeiro cobrólogo depois de ler esse livro. Nessa mesma coleção, que é a coleção Lendas Amazônicas, saiu o segundo livro. Anhanga, Curupira e Mapinguari, que são os protetores da natureza. Este livro saiu com o selo da Lealdir Blanc, né? Fiquei super feliz de ter sido contemplado. Parceria ali com as minhas amigas da equipe assessoria. Ednaer Cativo, Luciana Cativo. E, puxa, muito, 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 muito legal. Aqui também é pesquisa, tá, gente? Então, fiquem à vontade para conhecer. Já temos aqui seis livros sobre lendas amazônicas, mas não para por aqui, gente. Tem esse outro livro aqui que, se vocês derem sorte, encontram lá no stand da Editora Pacatatu. Não está no site, foi uma edição limitadíssima. E esse livro aqui, Narradores do Guamá, é um livro organizado por mim, contendo histórias coletadas por alunos meus do projeto Encantados, que foi um projeto financiado pela Fumbel, tá? Em 2019, tá certo? O livro saiu publicado em 2020, mas o projeto começou em 2019. Uma meninada muito bacana aqui do bairro do Guamá, e a gente fez esse livro com apoio do, claro, da Fumbel, né? Da Escola Mundo Encantado, do Lar Fabiano de Cristo, das escolas do bairro, tá certo? Então, Narradores do Guamá. Isso aqui é o que tem de produção sobre lendas amazônicas, né? Tem mais umas coisas espaços aqui, mas eu vou falar delas a seu tempo, tá bom? Então, o stand da Editora Pacatatu, deixa eu colocar pra cá, pra não bagunçar. Gente, pra quem não sabe, a minha formação é em estudos literários. Eu sou um pesquisador de literatura. As lendas amazônicas entram nesse recorte, porque fazem parte do universo da palavra também, né? E parte significativa da minha produção aborda o texto literário, tá? Se vocês tiverem sorte, ainda tem esse livrinho aqui. São os contos selecionados do Inglês de Souza, né? Que são três contos e suas respectivas análises. O Acauã, a quadrilha do Jacob Patacho e Voluntário. É um livro de 2005. É um livro importante, gente. Dentro da minha bibliografia, foi um divisor de águas, assim. Foi e começou a embalar. Foi o meu segundo livro publicado, né? O primeiro é o Inglês de Souza em todas as letras, está esgotado. Mas esse veio depois, dando extensão à minha produção sobre o Inglês de Souza. Um trabalho em coedição, estudos de literatura da Amazônia, organizado por mim, pelo meu amigo José Guilherme Fernandes. É meu amigo, foi meu professor, foi meu amigo, não. Continua sendo meu amigo. Um abraço, Zé. Irmão, nosso livro se firmou como referência, né? Então, gente, aqui são ensaios meus e do Zé Guilherme. E de convidados, tá bom? Com a edição, editora Pacatatu e Edufpa. Portanto, você consegue adquiri-lo tanto na Edufpa quanto na Pacatatu. Deixa eu colocar pra cá. Outro livro que eu gosto muito, gente, muito orgulho de ter feito, é esse aqui. Sete ensaios sobre literatura. Aqui é uma reunião de artigos meus, publicados em tempos diversos, mas trabalhos que eu considero importantes. Ensaios sobre Guimarães Rosa, sobre Machado de Assis, sobre Abiguar Bastos, Bruno de Menezes, claro, Inglês de Souza, né, gente? E tem um ensaio aqui que eu acho fundamental sobre o Milton Atum. O pessoal chama Ratum, mas quando ele começou a circular por aqui era Atum. Então, eu me acostumei a chamar Atum e vai ser Atum pra mim pra sempre, né? A menos que ele me diga que é Ratum. Tá? Gente, olha, pra quem gosta de literatura do Pará, também tem esse livro aqui. Ildefonso Guimarães Ensaios do Centenário. A editora Paca Tatu lançou, em 2019, o livro Senda Bruta, né? Que é o principal livro de contos do Ildefonso. O Ildefonso é uma referência, gente. E o meu amigo Paulo Nunes e eu organizamos esse livro contendo o ensaio dele, o ensaio meu e o ensaio daquele que é o maior crítico do Ildefonso Guimarães, que é o José Arthur Bogeia, nosso saudoso amigo, meu grande professor, meu primeiro mestre nessa arte de lidar academicamente com a palavra, né? Então, esse é um livro pelo qual tenho um carinho muito especial por conta dessa parceria com o Paulo e com o Bogeia. Olha, gente, esse é um outro livro que talvez esteja ainda à venda, eu acho que ainda tem, né? É um livro sobre o Marques de Carvalho, leitura de dois contos paraenses de Marques de Carvalho, Que Bom Marido e Desilusão. No ano de 2011, a Paca Tatu publicou esse trabalho, que, na verdade, eram duas narrativas recomendadas como leitura do vestibular, mas eu fiz um ensaio assim, gente, que não é exclusivo para alunos do ensino médio, né? É muito mais para leitores curiosos e, sobretudo, para professores que, àquela altura, estavam se preparando para ministrar aulas a respeito desses dois contos maravilhosos do Marques de Carvalho. Outro livro que eu gosto bastante é este aqui, já fiz lives a respeito, Fios de Memória, né? José Maria Lobato, Fios de Memória. Isso aqui é um ensaio biográfico, gente, são as memórias de um cidadão comum, meu amigo, o Seu José, Seu José, né? Vocês podem ver depois as lives aqui, foram emocionantes. Ele se encantou esse ano, gente, e, assim, um pedaço da vida dele está aqui na minha mão, tá bom? Então, são memórias, como a Ecleia Bose poderia classificar, são memórias de velhos, né? Memórias dos idosos e dele, em particular. Você vê aqui uma memória que é pessoal, mas também é muito coletiva, tá bom? Tem lives aqui, tem vídeos a respeito desse livro. Um abraço para a família Lobato toda, gente. Muito, muito importante a gente ter o que dizer a respeito daqueles nossos entes queridos que se foram, né? Olha, um livro para professores, né? Leitura de três poemas infantis juvenis, gente. É um livrinho que cabe na palma da mão. A gente que é professor sempre na correria, né? Pouco tempo e tal, sempre apertado. Aqui são três aulas sobre três poemas que eu classifico como infantis juvenis, mas são poemas que não têm idade, né? Todo mundo pode e merece se deliciar com eles. São o Anel de Vidro, do Manuel Bandeira, Canoa, da Enriqueta Lisboa, e Colar de Carolina, da Cecília Meirelles, tá bom? Imperdível para quem gosta de literatura, para quem, sobretudo, é professor de literatura, né? Tem esse livrinho aqui, Mito Educação, Mitologia Grega na Sala de Aula. É um ensaio que foi premiado na Academia Aparência de Letras. Mas, digamos, a minha percepção a respeito da educação, eu uso como filtro o conjunto de narrativas selecionadas, selecionadas da mitologia grega, da mitologia clássica, né? Prefácio da minha querida amiga, professora, orientadora, Renilda Bastos. Tá certo, gente? Olha, um outro livro aqui sobre o Inglês de Souza. O Inglês de Souza tem muita coisa, né? Na minha produção, Literatura e Erotismo. São dois ensaios, um sobre o Acauã, e um outro sobre o baile do judeu, tá? Esse livro tem um prefácio do Hernani Chaves. Meu amigo Hernani me presenteou com esse prefácio. Um livro importante também sobre a obra do Inglês de Souza, tá, gente? Especialmente nessa interface entre literatura e erotismo e, se a gente pensar de uma perspectiva mais acadêmica, literatura e psicanálise e semiologia, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa, gente, chamado Macunaíma, assim como faço parte de um outro grupo de pesquisa chamado Cuma, primeiro da Federal e o segundo da UEPA. Aqui no Literatura e Erotismo tem as logomarcas dos dois grupos, né? A José Bel Fares, Beijo Bel, coordena o Cuma, e o meu amigo Luiz Heleno Montorio do Castilho, coordena o Macunaíma, meu amigo, meu professor, meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado, parceiraços, né? A gente, no Macunaíma em particular, publicou três livros com o título Amazônia Entre Ensaios, tá? Esse aqui é o primeiro. O Luiz Heleno e eu organizamos, né? Tem ensaios do Álvaro Jardel Santos de Oliveira, do Hilton Ribeiro dos Santos, do Josi Clay de Souza Santos, Karina Cardoso dos Santos, né? A parceira do Clay aqui no artigo, do Luiz César dos Santos, tem muito santo nisso aqui, né, gente? Do Rodrigo Vanzler, meu amigo, um abraço, mano, da Sheila Lopes Maués Altiello, mais uma Maués aqui. Então, depois nós publicamos o segundo, que é esse aqui, Amazônia Entre Ensaios 2, D'Auxílio Jurandir, né? Aqui exclusivo sobre o D'Auxílio. A organização ficou por conta do Heleno, por minha conta, e, claro, o Hilton Ribeiro. Valeu, Hilton, um abraço, meu irmão. E a querida Sheila, Sheila Maués Altiello, também entraram na organização desse livro. Os artigos, além da gente que organizou, quem faz parte do livro, a Dione Colares, né, de Souza, beijo, Dione, o Josiclei dos Santos, o Luiz César dos Santos, novamente, o nosso amigo Paulo Nunes, que a essa altura entrou no grupo, né, e o Estélio Rafael Azevedo de Jesus. É o Rafael Azevedo, romancista, né? E tem um terceiro, com temas avulsos, organizado também por nós quatro, né, e contando com os textos do Álvaro Jardel dos Santos Oliveira, do Benilton Cruz, e do Rodrigo Wanzler, que é esse outro aqui, gente. Então, esses livros todos, vocês encontram na editora Pacatatu, no estande da Pacatatu, na Fira Panamazônica do Livro das Multivozes. É claro que eu tenho outros livros que vocês poderão encontrar lá, né? Um deles é esse aqui, né? Viagem a Santarém. Deixa eu tirar o logo da Pacat aqui, que agora já acabou o comercial da Pacat. Gente, Viagem a Santarém é um livro que foi publicado pela imprensa oficial do Estado, então vocês podem adquiri-lo lá no estande da IOEPA, tá? Esse outro livro aqui, Nelson Rodrigues e o Mal. O Rodrigo Wanzler fez o prefácio desse Viagem a Santarém, gente. E aqui, Nelson Rodrigues e o Mal, é um livro com o selo da Fundação Cultural do Pará, tá certo? É prêmio literário, né? Ganhou o edital em 2017, o livro foi publicado, até com a data de 2021, mas saiu mesmo em 2022. Vocês adquirem lá no estande da Fundação Cultural do Pará, tá? Fora isso, gente, tem esse livrinho que eu adoro, é o meu livro mais novo, né? Sete Histórias de Mulher Fantasma, pela AMO Editora. Eu não me informei ainda se a AMO tem stand lá, tá? De tal forma que eu não sei onde adquirir na feira do livro. Olha, agora que me ocorreu de perguntar para a André Pinheiro, é um lapso lamentável, né, gente? É, vou caramba. Mas, assim que eu souber, eu vou dizer para vocês, tá bom? Gente, esses são os livros que, por enquanto, vocês encontram. Como eu disse no vídeo anterior, tem aí uma possibilidade muito forte, está confirmada, né? Vai acontecer de eu lançar um livro chamado Valsir Monteiro, O Homem das Visagens e Assombrações, Mas, devido a um atraso no transporte do livro da editora, da gráfica para a editora, para Belém, né? A data ainda está indefinida, né? A princípio seria no dia 29, na segunda-feira, mas ainda não está confirmada. Por isso que eu não fiz o comercial por aqui, dizer, olha, gente, segunda-feira espero todo mundo lá, tá bom? Mas, fiquem atentos que eu vou informar, usar as outras redes sociais para fazer essa divulgação, tá bom? Então, muito grato a todos, grande abraço, parabéns ao Estado do Pará pelo retorno da nossa grande e monumental Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes. Parabéns à editora Pacatatu por voltar à feira, né, já que ano passado, naquela feira menor, ela não participou. E gratidão ao Armando Alves, à Sandra, a toda a família Pacatatu pela valorização do meu trabalho, né? E gratidão a todos os leitores, aos meus amigos professores. Olha, gente, vamos gastar o crédito de leitura lá na editora Pacatatu, viu? Crédito de leitura, crédito de livro, eu nunca sei qual o nome do ano, né? Eu acho tudo bem. É brincadeira, gente. Que nada, brincadeira. Pode ir gastando mesmo lá. Valeu, até a próxima. Não esquecer de se inscrever no canal, deixar like, comentário, tá bom? E compartilhar com os amigos. Tchau, tchau, valeu. Tchau, 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 tchau Obrigado.